Eu quero que risque o meu olho da sua vida Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai me escravar várias vezes Telefone do mundo não pode ser Continua aí! Eu sei! Vai, continua! Na-na-na-na-na-na-na-na Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai me escravar várias vezes Terrimônio do mundo não pode ser O meu telefone vai me escravar várias vezes Terrimônio de todas as suas